Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre objetivo profissional. Então, essa é a primeira pergunta que tem que vir em mente para quem está procurando emprego ou quem está buscando uma vaga de estágio. Então, seria o objetivo de estágio. Meu nome é Fábio Pinheiro, mais conhecido como professor Fábio, aqui do projeto Trabalhadores de Guarulhos. Esse daqui é o primeiro vídeo de uma série que nós vamos fazer, que será um verdadeiro passo a passo para quem está procurando uma colocação no mercado de trabalho. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é qual que é a nossa profissão dos nossos sonhos? Onde que a gente quer chegar? A gente nunca pode esquecer disso, pessoal. Muitas pessoas mandam mensagem para mim falando que quer pegar qualquer coisa, que qualquer serviço serve, né? Mas eu sempre digo para essas pessoas, né? Qual seria a profissão que seria ideal para você? O que você quer fazer, né? Qual que é o seu sonho profissional? Então, aí as pessoas acabam dizendo aquilo que elas gostariam de trabalhar, qual que é o talento delas, né? Então, isso é importante, pessoal. Acho que vocês sempre têm que procurar trabalhar com aquilo que vocês gostam, né? Até para vocês terem bastante sucesso na carreira de vocês. Mas, logicamente, ninguém começa por cima, né? Então, aqui vem outra pergunta. Qual profissão, qual área que eu aceitaria trabalhar para mim chegar nesse meu objetivo final, né? Então, por exemplo, se você quer ser um advogado, se você quer ser um médico, se você quer, enfim, ser um contador ou qualquer profissão que exija a faculdade, você vai ter que fazer o curso, né? Vai ter que fazer o curso superior. E para você fazer o curso superior, na maioria das vezes você tem que pagar, né? Dificilmente você vai conseguir uma faculdade pública, né? É possível, mas sempre terá os gastos ali para você se manter, né? Então, inicialmente você precisa procurar uma profissão assim que tenha alguma coisa a ver com você, né? Aqui em Guarulhos a gente tem bastante vagas no setor de serviço, principalmente aí na parte assim de telemarketing, né? Tem bastante vagas para trabalhar com vendas também, supermercados, enfim. Bastante vagas no setor de serviços. Então, de repente, seria um passo inicial. Para quem quer alguma coisa maior, você começar no setor de serviço, que tem bastante vaga. E dali para frente você ir subindo, né? Mas é sempre interessante, pessoal, vocês definirem um objetivo. Que objetivo é o que vai pautar toda a busca que você vai fazer atrás dessa vaga de emprego. Então, você precisa ter um norte. Você precisa saber para onde que você quer ir e por onde que você quer passar, né? Então, vocês podem até colocar aqui nos comentários do vídeo sobre o objetivo de vocês, onde vocês querem ir, o que vocês querem fazer, que a gente vai estar respondendo. E a semana que vem a gente vai estar falando já sobre a montagem do currículo, pensando no objetivo profissional, né, pessoal? Porque isso é muito importante. Para a gente trilhar um caminho, a gente tem que saber para onde a gente quer ir, né? Então, eu quero que vocês pensem bastante sobre isso, né? E reflitam aí para a gente estar conseguindo traçar uma estratégia aí para vocês conseguirem uma vaga no mercado de trabalho. Sendo dentro daquilo que vocês procuram, né? Eu desejo aí uma boa sorte a todos nessa jornada, nessa busca pela vaga de emprego, né? E a gente se vê até mais aí. Sucesso! Tchau! Tchau!